Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sem muita enrolação, me só nos comentários. Veio perguntando se eu podia ensinar a como fazer as fanarts, no caso, desenhos. Como é que eu faço elas ficarem assim, chamativas, mas bonitas? Eu não vou dizer bonitas, nem perfeitas, porque eu acho que isso é uma questão de gosto. Até porque cada um acha um estilo de arte bonito, né? Então, vou dizer assim, nem bonito, nem lindo, mas chamativas. Então, no momento eu tô usando o Ibis Pite X pra fazer as minhas ilustrações. Eu tô dentro do aplicativo e eu já tô usando ele já faz bastante tempo. Eu comecei a usar ele, aprender como usar, tá? Eu comecei a explorar a variedade de pincéis e eu acabei ficando nele mesmo. Eu me adaptei, até porque tem muitos pincéis. Já testei muitos outros, eu acho que eu já testei todos da Play Store. Eu me adequei a mais esse daqui, que eu acho que é mais uma questão de gosto. Mas se você quiser ver os meus tutoriais, se você quiser aprender comigo, por favor instale o Ibis Pite. Porque eu vou ensinar daqui. Porque os pincéis que eu uso pra fazer as minhas ilustrações estão todos aqui. Pra gente, né, poder se comunicar melhor. Né, quem tiver dúvida e tal, eu posso tirar minhas dúvidas. Se for em um outro, eu acho que... Talvez eu possa ser a mesma coisa também. De repente em um outro aplicativo tenha um mesmo pincel. Enfim. Mas quem quiser ver os meus tutoriais, por favor já vai instalando o Ibis Pite X. Se você não tiver. Enfim, vamos lá. Você instalou já o Ibis Pite no seu celular. Ou no seu tablet. Aí no seu aparelho. No geral, né. A primeira coisa que você vai fazer, pra quem não sabe, nunca usou, nunca mexeu no Ibis Pite. Tem essa entrada aqui. Tem as ilustrações aqui das pessoas. Bonitonas. Vários estilos. Pra vários gostos. Mostrando o trabalho das pessoas. Todas aqui. Inclusive tem dias que eu fico só olhando a arte dos outros. Que eu acho muito bacana. É toda essa informação aí que vocês estão vendo. Tem a galeria local e a galeria online, que é pra se você quiser instalar o seu... Oh, instalar não. Oh, Deus. Se você quiser postar os seus desenhos aqui no Ibis Pite. E isso é possível. É como se ele fosse uma rede social também. Tanto é que esses desenhos aqui embaixo são postados. Classificação diária. Que eu acredito que seja os próprios usuários daqui que votam nos desenhos. Com as ilustrações, sei lá, mais bonitas ou mais criativas. Deve ser isso. Eu nunca me aprofundei nessa parte. Na questão do aplicativo. Porque eu não tenho tanto interesse assim. Eu só quero usar o aplicativo mesmo. Mas pra quem gosta, né. Então. O Ibis Pite tem essa funçãozinha aqui. Enfim, vamos lá. Você vem aqui em a minha galeria. Onde nós estávamos, né. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo projeto. Pra começar a desenhar. Seria só apertar nesse maisinho aqui do lado. Esse maisinho aqui. Essa cruzinha. E aqui que está a parte da qualidade que eu tô falando até agora. Na parte aqui dessa opçãozinha aqui. Ilustração. Tá vendo essas barrinhas aqui? É isso que vai definir a qualidade do seu projeto. Eu tô usando esse formato aqui. Quadradinho mesmo. Que é pra eu conseguir postar no Instagram, né. Onde eu posto as minhas artes. E eu tô usando nessa qualidade aqui. E esses números é que vão fazer a qualidade do seu desenho ser superior. Eu indico usar esse tamanho aqui. Essa qualidade aqui. Caso o seu aparelho seja um pouquinho mais avançado, né. Ah, e também tem... Infelizmente tem isso. Se o seu aparelho for inferior. De um aparelho atual. Talvez isso aqui vai acabar te atrapalhando, viu. Porque... Quanto maior for. Mais pesado vai ficar. Provavelmente não vai rodar no seu aparelho. Tanto de pixels, né. Isso pode afetar o seu trabalho. Mas... 2 mil já tá bom. A qualidade. Você pode tá usando aí pelo menos uns 2 mil, tá. Sempre deixando igualzinho, tá. Mas isso vai depender do formato que você quiser, né. O retangular, tal. Dependendo de onde você vai postar. Você pode tá modificando, tá. Aqui. Pelo menos um tem que tá numa qualidade maior. Mas eu recomendo você... Se você for postar no Instagram, por exemplo. Ou em outras redes sociais. Que... Dá pra rodar o tamanhozinho quadradinho assim, padrão. Deixa os dois iguais, tá. Sempre... 2071 por 2071. Nesse caso, o aparelho conseguir rodar um pouquinho mais. Tentamos... Isso aqui. Qualidade aqui já tá boa. Já vai ficar... Bom. Já vai dar pra ver as... Texturas dos... Dos pincéis e tudo mais. Ok? Vamos lá agora criar aqui rapidinho. Agora vamos fazer o teste. Peguei um pincel aqui. Aquarela macia. É o que eu tô usando nas minhas artes. Em uma das minhas ilustrações. Ó. Tá vendo só? Dá pra ver? A textura... Vou ver, eu diminui aqui. Dá pra ver os detalhes também? E ver se eu consigo dar mais um. Ainda tá, ó. Eu dei bastante zoom. E mesmo assim... Deu pra ver? Esse desenho é pequenininho. Olha só. Dá mais ainda. Diminui o pincel. E mesmo assim... Dá pra ver o pontinho. Se fosse numa resolução... Abaixo de 2000... Não seria possível. Não ia estar nessa qualidade, não. Ok? Então, sempre deixem... Pelo menos um 2100. Uns 2000 por aí. Vamos ver o que tem textura. Esse aqui eu costumo usar. Pra fazer sombras, detalhes. Ó. Como tá bonito. Textura identificada. O outro... O outro que eu gosto de usar também pra rascunhar, pra... Tô usando até pra... Fazer line art. É pra ver certinho, ó. Vamos fazer um desenho. Vamos fazer um desenho. Vamos fazer um desenho. Tá bom. Mais pra testar, né? Então... Vou marcar aqui. Só pra gente saber. Isso aqui é a alta. Agora eu vou lá fazer o... De baixa resolução. E ver como que vai ficar. Tá meio... Embaçado. Bom, agora vamos... Vamos fazer a comparação agora. Olha só a alta. Como que o pincel funcionou melhor. E olha como ficou a qualidade do pincel numa... Baixa qualidade. Olha isso. Deixa eu marcar aqui. Aqui foi... Dois mil. Dois mil e cem. Por dois mil e cem. E o outro foi... Dois mil e oitenta. Dois mil e oitenta. Dois mil e oitenta. Vamos ver rapidinho aqui, ó. Dois mil e oitenta. Dois mil e oitenta. Ainda tem um pouco de textura. Mas é meio embaçado. Deixa eu ver. Opa, tá baixo. É meio embaçado, né? Parece que é meio machado. Então, temos aqui. Olha só a diferença, né? Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo, tá? O início de tudo. Mas, pra esclarecer por que que... Certos desenhos... Tem mais qualidade do que outros. Tá explicado aí o motivo. E nos próximos vídeos, se esse daqui tiver pelo menos um, uma boa repercussão de like, visualizações ou até mesmo comentários. Eu continuo trazendo os tutoriais, ok? Aí a gente já parte já pros pincéis, depois de como desenhar, entendeu? Como que eu faço as minhas ilustrações. Quais são as minhas técnicas, o meu estilo de desenho e etc. Espero que tenham gostado e que eu tinha tirado algumas dúvidas. Qualidade é tudo em arte digital também. E é isso aí. Nos próximos vídeos, a gente já parte pra a ação. Só queria deixar já esclarecido logo de início, como que cria e abre uns novos projetos aqui no ebispite com qualidade. E é isso aí. Até próximos vídeos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.